Gente, 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 olha, desculpa, aconteceu uma coisa muito séria e a gente vai precisar cancelar a gravação. Por quê? Nossa, gente, pra vocês ajoelharem assim, deve ser sério mesmo. Deve ser. Super sério. O que aconteceu, gente? A Ambecas sumiu. A Ambecas sumiu? A Ambecas sumiu. Mas a gente não precisa cancelar a gravação, sabe por que a Ambecas sumiu? Claro que precisa. Por quê? Ela é muito importante, ninguém te falou. Ela é a principal. Ela é a estrela do canal, né? Ah, é? Como é que vai ser o canal sem Ambecas? Meu Deus, mas como assim, a Ambecas sumiu do nada? Desapareceu, já procurei, o Anderson procurou, a Kelly também. Não achamos. Hum, isso é um trabalho para Sherlock Gomes e Gabson. Ah, pra fazer cara de surpresa, eu sabia que tava ali atrás, né? Então não fiz cara de surpresa. Faz cara de surpresa. É aqui? Só pode ser aqui, né? Afinal de contas, a Ambecas sempre fica aqui. Não estou encontrando a Ambecas. Só tô encontrando alguma coisa muito esquisita. O quê? Cabelo meio seco. Ah, é você. Elementar, meu caro Gabson, que sou eu. Elementar. Mas o que será que teria acontecido com a Ambecas? Era um pouco aí. O quê? Se a Ambeca sumiu, qual é a primeira pessoa que vem na nossa cabeça que não gosta muito da Ambecas? É você. É, mas eu não faria nada. Shirley, Shirley, Shirley. Não venha querer agora dar uma de fingida. Não, eu não fiz nada. Eu já sei exatamente o que aconteceu. Eu aposto que você veio aqui no estúdio quando ninguém tava vendo, pegou a Ambecas, saiu aqui do estúdio com cuidado pra ver se ninguém te observava e levou a Ambecas até o lixo lá de fora. Peraí. Isso é um tremendo de um absurdo. Não é um absurdo nada. na sua cara, foi você. Eu aposto que você tava aqui mexendo nas luzes pra gravar o próximo vídeo e como ela fica aqui, ela tá sempre atrapalhando, entendeu? Você deve ter pego a Ambecas, levado lá pra fora e colocado em qualquer lugar que você nunca mais vai lembrar onde colocou. Não é grande bobagem. Por que que eu faria isso? Se eu tivesse feito isso, eu não estaria aqui investigando, né, Xi? É, você tá me ajudando. Por que que a gente ia ficar perdendo tempo investigando se fosse eu que eu ia falar? Não, mas eu ficava me acusando, aí eu fui acusar você também. Não, não, Xi. Mas na verdade, Gabi... A gente tem que contar alguma prova, entendeu? É, a gente tem que contar prova. Tem que ter alguma prova. Olha isso daqui, meu querido Gabson. O que, Chiroki? Veja no chão. Pegadas. Essas são pegadas. Parecem amendoins. É, mas não são amendoins. Ó, tem uma aqui, outra aqui. Quase eu caí. É, aqui não tem. Não tem. É, mas aqui tem. Tem mais pegadas. Mais uma, duas... E eu já sei de quem são essas pegadas. Ah, impossível, porque essa pegada pode ser de qualquer pessoa que trabalha aqui com a gente. É, até que você tem razão, meu caro Gabson. Bem observado. Obrigado, Chiroki. Porém, essas pegadas têm um nome. Como tem um nome? Aqui. Veja. Andy. Ah, tá escrito Andy mesmo? Tá escrito. Quando ele anda, marca o nome dele, não é? Marca o nome dele. Com certeza foi o Anderson. Eu tenho certeza absoluta que foi ele. Vamos interrogá-lo. Vamos. Vem. Então você achou que passaria batido, né? Achou que nós não descobriríamos o seu plano, não é, Anderson? Pois achou errado. Aqui temos dois... Detetives. Muito... Bons. Querido Anderson. Qual o seu chocolate preferido, hã? Bem... Eu gosto muito de prestígio. Culpado! Só posso afirmar que foi você... Calma aí, um minutinho. Não faz sentido essa pergunta e nem essa afirmação. A coisa do prestígio é irrelevante. Você, Anderson, pegou a Umbecas daqui. Com certeza. E eu sei por quê. Eu também sei, viu? Ah, eu também sei. Anderson, me diga uma coisa. Você conhece Umbecas desde quando? Bom, eu me lembro de uma gravação já tem mais ou menos um ano e meio. Culpado! Por quê? Deu vontade. Só pode ter sido você que levou a Umbecas. Mais ou menos. Ahá! Não fale mais nada. Querido Sherlock Gomes, eu já sei exatamente o que aconteceu. Conte-nos, caro Watson. O Anderson estava cansado de levar Umbecas pra baixo e pra cima. Então ele resolveu adentrar o estúdio quando ninguém estava aqui. Ele retirou a Umbecas do estúdio e andou em direção ao carro dele. E aí ele abriu o porta-mala do seu carro e escondeu a Umbecas ali dentro para que ele não precisasse nunca mais carregá-la. Brilhante, meu caro Gomes. Obrigado. Brilhante. Obrigado. Agora confesse. Não foi bem assim. De fato, eu vim até o estúdio, peguei a Umbecas, mas eu tinha que consertar os pés da Umbecas. Então eu levei ela até o escritório e foi a última vez que eu vi a Umbecas. Ah, então você levou a Umbecas até o escritório? Sim, eu ia arrumar o pé dela. Vamos ao escritório para apurar o que ele disse. Então este foi o último lugar que você viu a Umbecas, certo? Sim. E onde foi que você deixou ela? Eu deixei ela aqui. Temos, de fato, algo curioso aqui. Tem certeza, meu caro Anderson, que deixou ela aqui? Sim. Estranho. Uma coisa muito curiosa é que ele deixou ela aqui, porém ela não está aqui. É por isso que estamos procurando, meu caro Gabson. Ah, tá. Mas não se preocupe, aqui tem uma pista. Você acha que isso pode ser uma pista valiosa? Acho que sim. Uma prancheta? É, porque não é qualquer prancheta, meu caro Gabson. Não é. De quem é esta prancheta? Do Rafael. Do Rafael. Porque aqui, tem toda a ordem do vídeo, está vendo? Os garranchos. Olha a letra feia dele. Olha como ele risca as coisas. Ele risca mesmo. Ninguém entende nada, olha. Ninguém entende. Acho que nem ele sabe por que ele está riscando tanto. É, ele faz isso que é para mostrar serviço. Ah. Tenho uma ideia. Que tal se formos atrás do Rafael? Rafa, Rafa, Rafa. Eu bem soube que um dia você me traria problemas, Rafael. Desde a primeira vez que chamei ele para trabalhar nesse local. Ele era uma pessoa incerta. Isso. Pode confessar. Foi você que levou o Ambecas. Não. Se alguém levou o Ambecas daqui, foi vocês. Não, não. Porque até ela entrar nesse canal, ela era a minha melhor amiga imaginária. Ah, é? E aí agora, ela é o quê? Uma influencer. Isso. Fica fazendo vídeo, não consegue mais ser minha amiga, não me dá atenção. Sim. Ah, isso é verdade, Rafa. Não, realmente. Não, não, não. Por isso que eu acho que ela foi a pessoa... Gabson, volta para o seu lugar. Ah, desculpa. Ele acaba de confessar, você não percebe? Desculpa, eu não percebi. Não percebeu, porque você não é como eu, meu caro Gabson. Sherlock Gomes pega tudo no ar. Pega errado, porque eu não confessei nada. Confessou sim. Confessou. Quando diz que... O que você disse mesmo? Que ela é... Eu disse que ela era a minha melhor amiga imaginária. É, exatamente. Aí é que tá. Aí é que tá. É esse o ponto. Qual é o problema? O Rafa estava sentindo falta de sua amiga imaginária. Então resolveu pegar a Ambecas para si e levar a Ambecas para gravar vídeos somente com ele. Corta muito bem, Ambecas. Maravilhosa, hein? Ai, você gostou? Ai, você é sempre incrível. Nossa, muito melhor que a Shirley. Com certeza o caro Rafael deve ter escondido a Ambecas para levar depois para gravar vídeos ao seu próprio canal no YouTube. Ação. Fala pessoal, tudo certo? Eu sou a Ambecas e esse é o canal 2.1. Para levar Ambecas para Hollywood, para levar Ambecas para fazer filmes e outras coisas mais. Já que você, querido Rafa, gosta mais de Ambecas do que de mim. Olha, eu não ouvi só mentiras aqui nessa mesa, não. Eu ouvi algumas verdades. Ah, viu? Você tem razão. Eu tenho razão. Você acaba de solucionar esse caso. Exatamente. Parabéns, Sherlock. Rafa, culpado. Eu não esperava isso de você, viu, Rafael? Foi isso que você fez, não foi, Rafa? Que absurdo. Eu gostei muito da ideia de abrir um canal só para Ambecas. Eu vou até anotar no meu bloquinho de ideias para o futuro. Mas não fui eu que sumi com a Ambecas. Como não? Mas eu vi sua brecheta lá no local. É verdade. Eu realmente fui até o escritório e peguei a Ambecas de lá. Mas eu levei a Ambecas lá para a piscina. Porque a gente ia gravar um vídeo lá na piscina com a Ambecas. Para a piscina? É verdade. Ia ter um vídeo da piscina mesmo. Se o Rafa levou a Ambecas para a piscina... Então nós temos que encontrar provas lá na piscina de que realmente ele fez isso. Exatamente. Teremos que apurar os fatos. E aí? Cadê? Eu deixei a Ambecas bem aqui. Mas como você pode ver, ela não está mais aqui. Bem observado, Sherlock e Gomes. Obrigada. E digo mais. Ela não só não está mais aqui, como ela também não está mais aqui. Excelente observação, meu caro Gabson. E digo mais, hein? Temos uma pista. Você acha? Acho. Parece uma roupa, né? A roupa que a Ambecas usa. É a roupa dela. Ah, a roupa é a pista? É a roupa da Ambecas. É, isso é da Ambecas mesmo. É. Não toque! Você vai colocar seus digitais aqui? É por isso que ele não é detetive? Sabe quem é que mexe com os figurinos da Ambecas, meu caro Gabson? O Anderson. Além do Anderson, que já está aqui? É o Rafa. Além do Anderson e do Rafa, que já estão aqui? Tem uma pessoa que é responsável por trocar a Ambecas, a roupa dela. Quem seria essa pessoa? A Kelly. A protegidinha da Shirley. Então é ela mesmo. Espera um pouco. O quê? Tive uma ideia. Tem alguém que costuma trocar a Ambecas? A Kelly. Boa, meu caro Gabson! Sim! Só pode ser ela. Vamos atrás da Kelly. Claro. Vem, venham comigo. Kelly, Kelly, Kelly. Esperava isso de qualquer um. Menos de você, viu Kelly? Não viu. Foi. Não foi. Kelly, infelizmente, conseguimos provas que nos levam até você. Querida Kelly, é verdade que você, desde que entrou nesse canal, trabalha com Ambecas? Sim ou não? Sim. Culpada! Calma, calma. Está nervosa. Querida Kelly, é verdade que você é uma das pessoas responsáveis por trocar a roupa da Ambecas para as gravações? Sim. Culpada! Calma, vai machucar a sua mão, gente. Já está doendo. Então, isso é mesmo muito estranho, você não acha? Acho. Bem no local onde a Ambecas desapareceu, encontramos vestígios de roupas da Ambecas que foi trocado pela Kelly. Exatamente? Isso só pode significar uma coisa? O que é? Eu já sei exatamente o que aconteceu, cara, Sherlock. Ok. A Kelly tem conhecimento de que a senhora Shirley não gosta muito da senhora Ambecas. Como a senhora Kelly é irmã da senhora Shirley, ela provavelmente pegou a Ambecas quando ninguém estava vendo, desmontou a Ambecas, tirou o braço, tirou o outro braço, tirou a cabeça e deve ter colocado tudo dentro de uma caixa e escondeu essa caixa para que a Ambecas nunca mais fosse vista nesse canal. Ah, tadinha, ela não é culpada, não. Culpada? Não, sim, culpada, eu acho. Ela não pode fazer isso? Kelly, Kelly, Kelly. Foi isso que aconteceu? Aconteceu que o Rafa pediu para eu trocar a Ambecas para a gravação da próxima cena. Certo. Eu troquei ela de roupa e deixei ela na sala. Ah, então você fez a troca de roupa da Ambecas? Sim. E aí você pegou a Ambecas e levou para a sala? Sim. Se ela levou a Ambecas para a sala, deve ter provas lá nesse lugar. Temos que averiguar os fatos. É aqui, gente, procure, procure, por favor, direitinho. Não vai ter time, não são eles? O que a gente tem que procurar? Ajude, ajude. Peraí, ô, 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 Gab, pera. É, é, Kelly, Kelly, onde é que você deixou a Ambecas da última vez? Vem que eu vou mostrar. Eu deixei aqui. Pera só um minutinho. Pessoal, que é isso? É um toque. Não, esse é o braço da Ambecas. Ó, e tem mais um aqui, viu? Mais um braço? Outro braço, tinha dois. Então ela deve estar aqui ainda, gente. Ela não anda, né? Procura, gente, procura, procura a Ambecas, vai. Não tô conseguindo, viu, Chiroc? Eu também não. O que tá acontecendo? Oi! Oi, mãe. Estamos procurando. A gente tá procurando a Ambecas, entendeu? Ela deve estar aqui em algum lugar. Ela sumiu do nada. É. Quem é a Ambecas? A Ambecas é aquela boneca que a gente usa de vez em quando. Uma marmota que tava aqui? Isso! Ela tava aqui mesmo. Ela tava aqui mesmo. A Kelly tinha razão. Boa, boa. Boa, Kelly. E aí, você sabe o que aconteceu com a... Nossa, fica com uma carona. E você sabe o que aconteceu com ela, mãe? Sei. Ela sabe? Que bom! Onde tá Ambecas? Eu cheguei aqui na sala e ela tava encostada na parede. Meu Deus, que marmotagem é essa? Só pode ser Gabriel e Shirley. Eu falei, o que essa coisa tá fazendo aqui? Me atrapalhando e ficando a minha sala feia. Ai, meu Deus. Ai, agora caiu os dois. Catei ela e levei lá embaixo. Onde eu vou enfiar isso? Lá embaixo pra onde? Vai ficar aqui dentro. Na casinha de madeira, ó. Na casinha de madeira. Pega comigo essa visão, hein, galera. Atenção, silêncio, pessoal. Atenção, gente. Ó, gente, faz o silêncio. Esse é o grande momento. O momento. Eu acho... Pessoal, por favor. A Shirley tá... A Shirley tá tentando explicar aqui. Porque eu acho... Porque o pessoal fica atrapalhando e depois ela não consegue explicar o desfecho da história. É, porque é o desfecho agora. Eu acho que... Vamos se todo mundo... Tá bom! Desculpa. Eu acho que a Ambecas está na casinha de madeira. Oh, você realmente é a melhor detetiva do mundo, chiroque. Eu já imaginarei essa hora que ela falou que tava. É, a hora que falou que tava, eu já sabia também. Oi? Então vamos lá procurar. Vamos lá. Vem, gente. Deixa lá. Vai, vai. O que? Pode ser aqui. Com certeza, porque essa é a única casa de madeira da casa inteira. Isso. E provavelmente tem digitais. Jamais vamos descobrir os digitais. Como é a única casa de madeira aqui, só pode ser neste lugar. Então eles nem são tão bons detetives assim. Já começo a duvidar, viu? Vamos adentrar e descobrir se realmente a Ambecas está aqui. Elementar, meu caro Sherlock. Eu que falo. Ah, desculpa. Elementar, meu caro Gabson. Tá. Vai com cuidado. Pode ter uma armadilha. Entre. Eu sou alérgico. Eu não posso... Eu tenho rinite. Vem, Rafa. Eu tenho rinite. Aqui! Ah! Ah, encontrei! Como nós imaginamos. Boa! Parabéns, caro Gabson. Obrigado. Você realmente é um bom auxiliar. Muito obrigado. Está de parabéns. Eu sabia que todos vocês eram inocentes desde o começo. Eu também. Eu também. Tá derrubando as coisas aqui. Cuidado, pode ter uma aranha. Meu Deus. Meu Deus. Gente, tem um gato aqui? Tem. Ah, é o Miro. Muito obrigada, Família Gachi. Se vocês tiverem mais algum mistério que querem que... Sherlock Gomes e o meu caro Gabson... Gabi Watson. Gabson! Ah, é. Esqueci meu nome. Resolva pra você. É só escrever aí nos comentários. Até o próximo vídeo, Família Gachi. Um beijo pra vocês. Tchau. 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 Ah, ah, ah